Eu pela madrugada tô vivendo a cena De um filme de ação noturna Todo instante de todo problema Quero que a paz não aflutua Forte como o leão é Sabe como tem que ser No show tá cravado o pé Sei que eu não vou perder Nós é anato, tem outros comédia Nós é o trem, o trilho é a inveja O tempo passa rápido, não espera Eu vou com fé, eu vou manter a meta Rotina do passado, vem lembrar que tudo muda Meu momento chegou e o povo ala nasa tudo Disseram não pis, vira assim óbvio, cê vê que muda Homem nós ir na zona leste, no jogo, na luta Eu vou imaginar tudo que eu pretendo Cala quem veio falar, duvidando o talento Nós chegou pra ficar com melodia e sentimento Pra muito se espelhar e a vitória vem com o tempo Eu vou imaginar tudo que eu pretendo Cala quem veio falar, duvidando o talento Nós chegou pra ficar com melodia e sentimento Pra muito se espelhar e a vitória vem com o tempo Eu pela madrugada tô vivendo a cena Rotina do passado, vem lembrar que tudo muda Tudo que eu pretendo, tudo que eu pretendo Cala quem veio falar, duvidando o talento Nós chegou pra ficar com melodia e sentimento Pra muito se espelhar e a vitória vem com o tempo Deixa temos o tempo Amém Deixa euет Ela foi Amém.